A importância das relações humanas, 5 tipos de pessoas que devemos valorizar. A vida é uma jornada complexa e desafiadora, mas também enriquecida pelas conexões que estabelecemos com outras pessoas. É fundamental reconhecer e valorizar as relações interpessoais que moldam nossas vidas. Neste artigo, exploraremos 5 tipos de pessoas que todos nós deveríamos apreciar, pois contribuem significativamente para o nosso crescimento, bem-estar e entendimento do mundo ao nosso redor. 1. Aqueles que se preocupam com você. As pessoas que genuinamente se preocupam connosco são um verdadeiro tesouro. Elas estão lá nos momentos de dificuldade e alegria, oferecendo apoio incondicional. Ter alguém que se importa com o nosso bem-estar emocional e físico é essencial para a nossa saúde mental. 2. Aqueles que te corrigem. Receber correções de forma construtiva é uma parte essencial do crescimento pessoal. Aqueles que estão dispostos a apontar nossos erros e nos ajudar a aprender com eles são valiosos. Eles nos desafiam a sermos melhores versões de nós mesmos. 3. Aqueles que estão contigo nos momentos bons e ruins. A verdadeira amizade se manifesta quando alguém está ao seu lado tanto nos momentos de felicidade quanto nas adversidades. Pessoas que compartilham suas alegrias e tristezas, oferecendo suporte e compreensão, são essenciais para um sistema de apoio sólido. 4. Aqueles que querem te ver bem. Amigos e familiares que genuinamente desejam o seu sucesso e felicidade são bênçãos na sua vida. Eles torcem por você, incentivam suas metas e celebram suas conquistas. Ter esse tipo de apoio pode ser inspirador e motivador. 5. Aqueles que te dizem a verdade. Às vezes, a verdade pode ser difícil de engolir, mas é fundamental para o crescimento pessoal. Ter pessoas em sua vida que são honestas e diretas, mesmo quando a verdade é desconfortável, é um presente raro. Essas pessoas o ajudam a tomar decisões informadas e a crescer como indivíduo. Conclusão As relações humanas são um dos pilares fundamentais de uma vida significativa e feliz. Valorizar e apreciar as pessoas que se preocupam conosco, nos corrigem, estão ao nosso lado nos momentos bons e ruins, desejam nosso sucesso e nos dizem a verdade é uma maneira importante de cultivar essas conexões. À medida que reconhecemos a importância dessas pessoas em nossas vidas, fortalecemos nossos laços interpessoais e enriquecemos nossa jornada pela vida. Portanto, cuide das relações que são valiosas para você e saiba que essas conexões podem moldar profundamente o seu caminho.